É isso aí galera, hoje é o Sabadão, estamos aqui na São Paulo, o Paraquidismo, o Jeová veio se jogar no avião, vamos ver se esse maluco está preparado. Valeu Jeová, beleza brother? Tranquilo? Tranquilo um pouco, né? Preparando. Isso aí, show de bola, a gente colocou nessa boa roubada rapaz. Pois é, mas toma aí, a gente vai tentar essa merda porque a vida é curta, né? Isso aí, show de bola, seja bem-vindo a São Paulo, o Paraquidismo, está sabendo que sua aventura começa a 12 mil, pesa mais de 200 km por hora? É, falaram isso, não? Isso aí moleque, show de bola, seja bem-vindo. Vamos lá, curtir nosso salto até daqui a pouco, nos vemos lá em cima, valeu! E aí Música 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 Música